Eu tenho 15 anos, meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo.